Inclusive, nós vamos todas perdoar? Há um fundo muito cristão nisso. Só por isso que a gente vai perdoar, tá? Vai ressaltar. Como que é essa pegada cristã de vocês dentro do ativismo negro? Vocês são muito amadas por isso. Você sabe que a gente não pode, porque a igreja é racista. Você sabe disso, né? A gente não pode porque a igreja é racista. A gente contém ironia, tá? É, e você pode dizer que contém ironia. Não, não pode. Não podemos. Mas como que é? Vocês bugam muito a Matrix, assim? Não, totalmente. A gente é o bug em pessoa. A gente sai andando com a plaquinha, bug. Porque é exatamente isso, assim. Nós somos católicas, católicas mesmo ali, né? Professamos de fato a fé. Defendemos a igreja, inclusive. Paty, recentemente, pegou uma baita briga lá, porque as pessoas acusaram. Não, essa briga eu tô disposta a pagar em público. Eu já declarei lá. Foi que quiser vir, pode vir. Isso, porque não pode, né? Porque vem disso, né? Dessa ideia de que a igreja foi conivente com a escravidão. De que a igreja, o Jesus é branco. Olha que ideia, gente. Se você for procurar arte em relação a Jesus, tipo, tem de várias etnias. Porque é uma questão de construção de imaginários, Zé Mané, não é? Não tem nada a ver com racismo. E aí, a gente não pode, porque o Jesus, ele é um homem branco, detentor de todo... Eu juro, Lara, eu não tô zoando. Não, é super parecido. Então, se eu rando, não é possível. Eu juro, Lara. Eu não mento isso agora. Não é possível. Não é, Lara, eu juro, não é uma zoeira. O argumento é esse. Olha, teve um post que eu fiz comentando assim, ah, eu vou fazer as coisas que me chamaram nessa temporada intensiva no Instagram. E aí, um dos pontos, eu falei assim, olha, eu achei muito estranho é o pessoal ter tanto conforto em criticar o cristianismo. E aí, vem uma pessoa falando, ah, mas criticar o cristianismo, ninguém é obrigado a gostar do cristianismo. E aí, começou a minha discussão com o cara, que é um militante do movimento negro. E aí, ele concluiu que eu estava cuspindo fogo na senzala. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu fiquei... Esse argumento, essa coisa... Eu fiquei abalada. Eu nunca tinha ouvido isso. Nunca, nunca, nunca tinha ouvido isso. E outra coisa, quando isso... Ele acha que os negros, então, estão todos na senzala hoje, né? Ele não percebe que ele é racista com isso. E ele não percebe o quanto ele pisa na história... Olha, eu tenho ódio quando faz isso. Pisa na história do negro. Cara, tu não sabe o que é levar uma chicotada. Tu não sabe o que é ser uma mercadoria. E aí, tu abre a boca... Tá reclamando do ar-condicionado de casa. Ah, bonitão. Do teu Twitter aqui. Revolucionário de condomínio fechado. Isso. Você não sabe pra se comparar com o sofrimento dessa pessoa. Meu amor, existem escalas do sofrimento. Escalas do sofrimento. E não é porque você é negro que você sabe qual é o sofrimento dessa pessoa que, de fato, viveu isso na vida. Então, quando você faz isso, você está pisando na história do negro. Isso é completamente absurdo. Você pisa na história desse cara. Olha, eu já ouvi toda sorte de argumento desse tipo, de coisas assim, de crítica e tal, que hoje, assim, eu até lido bem com isso. Eu estou focando em produzir um bom texto. A pessoa fala, ah, tem um erro no teu texto, aí eu vou entender. Não, mas nunca é. A crítica nunca vai nessa. Olha, essa fonte que você usou não é bem assim. Você está distorcendo o livro X. Nunca é assim. Não, sabe o que eu escuto? E a gente lê, mas eu, pelo menos, eu leio mais feministas e progressistas. Eu leio muito mais feministas e feministas, eu tenho certeza. Eu leio muito mais isso do que uma coisa que eu não me interesse. Mais do que os próprios feministas, né? Com certeza. Com certeza. E do que coisas que são, de fato, do meu interesse. Pô, eu queria estar lendo, sei lá, a respeito do conservadorismo, a respeito de economia. É muito mais interessante. Debate filosófico. É uma coisa muito mais interessante do que eu estar aqui perdendo meu tempo. Mas existe uma vocação aí, que a gente chama. É, não tem como. E é importante a gente pegar essa vocação para a gente sinalizar para outras pessoas como a gente. Isso. E aí foi por isso que eu botei na minha bio também, católica. Porque eu falei, não. É a minha primeira informação. Católica. Não, porque eu falei, essa briga eu estou disposta a pagar. Eu compro essa briga. Toda vez que vier algum militonto falar que eu não posso ser católica, porque eu sou preto, você pode ter certeza que eu vou brigar. Eu estou preparada para essa briga. Já está declarado lá no posto. Se você quiser brigar, eu estou aqui. Vai vir, né? Vem de garfo que você vê um sopa. Eu estou comprada a briga. Agora que essa vez você lê. Eu toda a gente juntadinho. Vem, mas põe na banca. E para a boca. Eu estou preparada para essa briga. Tem as outras coisas de feminismo, não. Não é uma coisa que eu vou brigar. Eu falo, ah, tudo bom. Mas isso aqui eu vou brigar. Sabe por que eu resolvi brigar? Que eu considero a parte religiosa muito a minha vida privada. E eu fui criada católica, mas eu me afastei muitos anos da igreja católica. Eu retornei há pouquíssimo tempo. E para mim, a vida religiosa é sempre desafiadora. E eu preferia nem comentar no Instagram. Porque é meu. Assim, até a minha vida. É eu e Deus. É uma coisa que eu não queria falar sobre isso. E eu levo com seriedade, mas é difícil para mim. É uma padroeira do Brasil, uma santa negra. Uma santa negra. Mas aí, na santa, fora com a narrativa, né? Não adianta, porque isso é excelente. São Benedito. Tem um Instagram chamado Negritude Católica, que é excelente. Excelente. Maravilhoso. Excelente. Coloca o arroba aí, produção. Arroba Negritude Católica. É excelente. É o seminarista que faz o conteúdo. Ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso. E você tem lá uma porção de santos que vieram do continente africano, santos negros e tal. Documentos da igreja condenando o racismo. Tem lá tudo isso. É a história do Cristo Redentor, né? Foi uma provocação de um jornalista negro que chegou para a Princesa Isabel e tal, falando que queria homenageá-la e tal. E ela falou, não, eu não mereço... Como Redentora, né? Por conta da absolução, da escravidão e tal. Ela falou, não, quem merece ser homenageado seja Nosso Senhor e tal. Então, daí que veio o Cristo Redentor, que está lá no Rio de Janeiro, entendeu? Mas, assim, do ponto de vista sociológico, esse argumento do militante é extremamente estúpido. Porque 55% dos católicos no Brasil são negros. Então, no caso, você não vai militar para 55% dos negros? Vai militar para qual porcentagem? Exatamente. 17,6% dos católicos do mundo estão na África. Olha, e outro dado interessante. Ao passo que religiões de matriz africana, ela é majoritariamente professada por pessoas brancas. O quê? Tomei um redpill pesado aqui agora. Aqui na cidade de São Paulo, tem um dado da Secretaria Municipal que aponta que 63, 67% do… Eu não sei o dado certinho, mas é uma quantidade grande. É uma quantidade de 63, 63, 63, 60. Aham. Tem muito artista global. Exatamente. Tem toda uma elite. Gente, o pobre está indo ali na paroquinha do padre rezar um terço, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês que gostam aí de ir lá para o terreiro. Ô, evangélico. É caro. Vale ressaltar que é uma religião cara. As roupas são caras. É caro. Não é qualquer um que paga para fazer santo, não. Porque é caro. Tipo, 15 mil, 17 mil, 20 mil. É caro. E assim, eu fui generosa, tá? Esses valores estão baratos. Você foi generosa, que é bem mais caro. Larinha. Gente, eu estou muito passada. Eu cheguei aqui. 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 Tchau, tchau.